Fala família! E novamente a Kawasaki deixa aqui todo mundo de boca babando com as suas motocicletas, principalmente as motocicletas de média cilindrada, com esse lançamento aí da Z400, uma moto muito esperada aí no mercado, mesmo depois do lançamento da Ninja 400, que a gente babou também. A Kawasaki sempre trazendo aí, e ousando no mercado brasileiro, como eu sempre digo, a Kawasaki é a única montadora que ousa. Os caras não têm medo de botar o pé na água para saber se está frio ou se está quente, e trazem motos incríveis para a gente, mesmo a Kawasaki tendo aí, de longe, o preço de manutenção mais caro. Mas galera, vamos babar um pouco, dá uma olhada aí na foto, a Z400. A moto é um espetáculo. Primeiro que esse visual aí já deixa a Z300, que eu já achava linda, uma evolução muito clara da Z300, e aí vocês estão vendo a Z300, que eu já achava linda, já fiz um test ride, vou deixar até o card aí da Z300, amei, assim, depois que eu fiz o test ride da Z300, eu fiquei apaixonado. Então sempre quando me perguntavam, e aí tio Chico, MT-03 ou Z300? Cara, Z300, mesmo ela... aí as duas têm o mesmo consumo, né, na faixa de 22 km por litro, que são bebejonas, mas mesmo também a Z300 sendo mais girador, motor mais girador, uma moto aí que você tem que trocar mais marcha, na época eu fiquei apaixonado e eu, se eu pudesse ter uma Z300 ao invés do MT-03, que eu também rodei, tá aí o card, fiz também um test ride na MT-03, mas ela não me deixou tão empolgado assim quanto uma Z300. E agora, eu vendo o lançamento aí da Z400, eu fiquei realmente impressionado com a qualidade que a Kawasaki tá tendo aí com o seu design. Eu nunca gostei muito de Moto Transformer, e a Kawasaki tem muito disso, de fazer Moto Transformer, mas realmente os caras, eles mandaram muito bem nesse design. Os caras colocaram aí o farol dianteiro com iluminação LED, e aí o mais interessante também, colocaram um preço sugerido de 22.990. 23 mil reais, é salgado, tá, mas é um preço aí condizente aí com o que a Kawasaki lançou, fez os seus últimos lançamentos, então aí tá na faixa realmente aí do que ela pede, o que eu acho muito bom também, ponto mais do que positivo pra Kawasaki. e vocês estão de parabéns, Kawasaki, porque vocês sempre mantendo aí valores, vocês não abusam. Galera, vamos entender, quando eu falo que eles não abusam, o valor é alto, né, principalmente pra gente, é porque a gente ganha pouco, galera, brasileiro ganha pouco. Não é que a moto não vale isso, quando eu digo, ah, não vale é porque realmente, quando eu vejo uma motocicleta, por exemplo, uma BMW, uma G310R, OGS, quando eu vejo pelo preço que eles pedem, que é o mesmo, galera, é o mesmo preço que uma Z400, galera. Não vale, quando você vê uma BMW, não vale. Ah, mas a moto tem um acabamento primoroso. Tem, mas não vale. A gente tá falando aqui, aí vamos lá, vamos falar da ficha técnica. A moto tá agora com 48 cavalos, galera. Antes, a Z300, ela tinha 39 cavalos. Então, olha a diferença de 9, 9 cavalos, galera. É muita coisa. Então, você tem aí uma evolução aí pra 48 cavalos, 23% em comparação, de acréscimo, comparado à versão anterior, a Z300. Você tem aí 40% de acréscimo no torque, de 2,8 pra 3,9 kgfm, aí eu tô falando que ABS de série, normal, pra essa categoria aí, todas vêm com ABS de série, faróis em LED, a lanterna traseira também em LED, indicador de marchas, ah, deixa eu falar, outra coisa que ficou um desbunde, galera. Esse painel, dá uma olhada nesse painel, galera. Isso aqui é um negócio de louco. Quando eu vi esse painel, cara, e aí vamos lá, é um painel 100% digital, mas ele simula um RPM analógico, ele tem um ponteiro digital que simula um RPM analógico. Cara, é muito lindo, cara. Os caras fizeram um negócio de louco aqui nessa moto, com um defletorzinho acima do painel, né. Galera, a moto tá muito linda. Aí, aquela coisa que vocês veem também, a moto não tem conforto nenhum pra carona, então é uma moto de uso solo, é uma moto que não vai trazer conforto nenhum, tá. Por mais que você pense, ah, mas vou botar uma almofadinha aí, não adianta, galera. Banco bipartido não foi feito pra garupa, certo? Uma moto aí muito bonita. Deixa eu ver aqui mais algumas informações que eu posso dar pra vocês aqui. Lembrando, né, essa moto tem dois cilindros em linha. 399 centímetros cúbicos, rendendo, vou lá repetir, 48 cavalos, 3,9 quilogramas força metro. Galera, que moto linda, tá. E pelo preço sugerido, ah, outra coisa impressionante, ela ficou 3 quilos mais leve em comparação às E300, tá. E aí o que eu digo que há uma coerência, e aí voltando porque eu tava dizendo que eu acabei, eu tô tão empolgado que eu acabo cortando aí um raciocínio. Há uma coerência na Kawasaki nos seus preços. Pode perceber que todas as motos que eles lançam, eles têm lançado com a mesma faixa de valor. Então eles estão lançando a Z400 com o mesmo preço sugerido aí, na mesma faixa, que a Z300 foi lançada também alguns anos atrás. Então é seguindo a mesma linha, então eles têm uma coerência muito legal. Então ponto muito mais do que positivo pra Kawasaki que, mesmo lançando a moto superior, com muitas qualidades, ou seja, uma moto mais leve, com mais torque, com mais cavalaria, um acabamento muito refinado, muito mais bela, muito enquadrada aí no que as motos atuais estão oferecendo no mercado e por uma faixa de preço muito equivalente tanto aos seus concorrentes quanto a própria fabricante já também oferecia nas suas motocicletas anteriores. Então parabéns Kawasaki novamente. Eu sou fã de vocês. Eu nunca tive moto Kawasaki. Confesso, nunca tive. Mas já rodei, já fiz teste e digo, sem dúvida, as melhores motos que eu já rodei são da Kawasaki. Então parabéns a esse lançamento aí. Você que está interessado aí numa Z400, numa moto naked aí de média cilindrada, se joga. Z400, 23 mil reais, preço sugerido. Claro que esse preço sugerido aí ele vai subir um pouco, você vai achar aí, variando aí, 25 mil reais, né, com frete e tudo mais. Mas é isso aí, é preço Brasil, custo Brasil, é isso aí. Então vamos para o próximo lançamento? O picolé de chuchu lança a nova R3 no mercado com preço sugerido aí um pouquinho mais salgado, 23 mil 990, 24 mil. Também seguindo aí uma coerência da própria Yamaha nos seus preços. A R3, ela vem com uma carenagem aí baseada aí na carenagem de MotoGP, já dando aquela entrada de ar central, faróis em LED também, duplos, muito, e seguindo sempre essa tendência aí da MotoGP. A moto é incrível, ela tem um design, e eu acho a R3, mesmo a mais antiga, essa aí está bem repaginada, essa nova R3, R3 2020, ela está bem repaginada, mas voltando lá para a R3 antiga, eu fico impressionado como ela é muito mais bonita, vista pessoalmente, do que por fotografia. o Rafa da RL Motos, ele tem uma R3, e eu sempre bati na tecla, cara, essa moto é beberrona, o motor é o mesmo, o motor da MT-03, é um motor 320 cilindradas, e eu sempre bati na tecla, Rafa, essa moto é muito beberrona, essa moto é beberrona, e o Rafa disse, cara, não é, ela é muito econômica, já fiz 28 km por litro com essa moto, eu disse, cara, mas enfim, ele me mostrou lá, já comprovou, e ele consegue, você fazendo aí, rodando, numa rotação correta, você consegue bons resultados, incríveis resultados, e aí, lembrando galera, essa pegada da R3, é diferente da Z400, eu não estou fazendo um comparativo aqui, tá, isso aqui é um vídeo de opinião, de lançamento dessas motocicletas, tá, isso aqui não é um comparativo, tem gente que falar, ah, não dá para comparar, porque eu faço comparações mesmo, loucas, esse aqui é o meu canal, eu faço mesmo, sou famoso por isso, mas esse aqui não é um vídeo de comparativo, eu estou só dando a minha opinião desses lançamentos, então vamos lá, o modelo também recebeu suspensão dianteira, e luzes LED, e painel digital, tudo novo galera, tudo novo mesmo, a moto está linda, vejam aí na foto, moto muito bem repaginada, seguindo essa tendência aí do MotoGP, e na briga direta com a Kawasaki, a briga boa viu, com a Kawasaki Ninja 400, duas motos bicilíndricas em linha, e aí nessa, nesse modelo 2020, você tem aí, uma pintura diferente também, ela vem com dois modelos aí, azul e vermelho fosco, e aí você tem o modelo Monster Energy, do MotoGP Edition, mais caro ainda, R$ 24.490, sinceramente, eu não acho que vale isso, você pagar mais caro por uma pintura, mas vamos lá, com relação a R3, ela ficou R$ 700 mais cara, tá, em relação ao modelo 2019, eu digo que o picolé de chuchu, a Yamaha, ela mantém uma coerência de preços praticados, mas sinceramente, eu não vejo por que você aumentar tanto assim, na motocicleta, tudo bem, sendo que você tem aí, alguns implementos interessantes, mas vamos lá, ele ganhou uma carenagem nova, e é, como eu disse, é baseado na M1, utilizado na MotoGP, esse modelo, o tanque ficou mais largo, tá, e agora ele tem 14 litros, o guidão, ele sofreu algumas alterações, né, na altura, ficando 22 milímetros mais baixo, eu tô lendo aqui, tá pessoal, mas depois eu vou dar a minha opinião, é, outra modificação feita pela fabricante, foi no intuito de melhorar a aerodinâmica, bom, vamos lá, painel digital, 100% digital, eu acho esses painéis, eles são adequados pra, pra proposta, né, da moto, que são painéis de minutos mesmo, que é bem racing, a proposta dela, é, aquela pegada, é, track day, beleza? Então, a grande implementação aqui é um shift light, né, pra quem não sabe o que é shift light, é aquela luzinha branca, que quando você alcança um certo RPM, ela acende que é pra você avisando, que é pra você fazer a troca de marcha, tá, então é uma moto realmente na pegada esportiva, esportividade na veia, e pra você que gosta de track day, né, eu não digo nem pra você fazer isso na rua, mas, pra você aplicar realmente todo o potencial dessa motocicleta, é pra track day, galera, então você que gosta de se divertir, claro que a motocicleta dessa dá pra você fazer uso urbano, eu não acho tão confortável assim, tá, eu particularmente, eu particularmente não acho uma moto tão confortável, mas pra você que gosta de usar na cidade uma moto carenada, né, fazer viagens curtas, e também se divertir num track day, essa moto é piece of cake, sabe, a maravilha, é uma delícia, e você vai se divertir muito com esse motor aí, é um motor muito robusto, tem muito torque, muita potência, e elástico, então, uma moto ainda mais com essa carenagem aí, prontinha, você vai fazer muita festa aí no track day, outra coisa que essa motocicleta recebeu, e muito bem-vindo aí, é a suspensão dianteira invertida, né, com um custo de 130 milímetros, e ficaram muito mais resistentes a torções, então você tem aí um amortecedor aí com regulagem, e muito mais interessante até pelo fato de ser invertido, tá, agora vamos aqui aos dados técnicos, é um motor bicilindro de 321 centímetros cúbicos, com refrigeração líquida, e continua o mesmo, tá, o mesmo da versão anterior, com 42 cavalos, a 10.750 RPM, e 3,2 quilograma força metro, a 9.000 RPM de torque, bom, vamos lá, essa moto aqui é uma moto, como eu falei, dá pra usar na cidade, dá, dá pra você se divertir, é uma moto muito divertida também pra viagem, é uma moto solo, banco bipartido, como eu sempre digo, não é legal pra garupa, é uma moto divertida pra você, que gosta de pegar uma viagem curta, média curta, tá, você vai se divertir muito aí na rodovia, é uma moto que faz curva, é, pra quem pega a serra, gosta das curvas nas serras, é muito legal, é uma moto divertida, mas, como eu digo, principalmente em track days, você que tem a possibilidade aí, na sua cidade de um track day, você vai se divertir demais, tá, é uma motocicleta cara, uma motocicleta aí, que tem a versão de, a partir de 24 mil reais, e, dependendo da cor, 25 mil reais, eu particular, eu particularmente, não gosto de motos carenadas, já tive meu, meu período aí, de gostar de motos carenadas, mas, essa moto aí, vale muito a pena pra você, que quer uma opção mais barata, de moto esportiva, tá certo, parabéns aí, o picolé de chuchu, que trouxe aí, uma moto completamente repaginada, é inventada aí, no seu design, com algumas, é, implementações novas aí, e muito, que trazem aí, muito benefício, que é, tanque de 14 litros, tanque mais largo, que é melhor aí, a aerodinâmica, e o grip, das pernas, suspensão invertida, tá, então, concurso maior, então, e o painel, tá, com esse shift light aí, traz essa esportividade, essa vantagem aí, painel 100% digital, painel diminuto, eu não gosto de painel pequeno, mas, para a proposta, tem muito a ver, tá, então aí, dois lançamentos excelentes aí, para o mercado, eu torço, bato palma, para que venham mais motos, né, quanto mais moto a gente tiver, quanto mais moto de média, e média e alta cilindrada, a gente vê aí, variações, modelos novos, melhor ainda, tá, e aí, na expectativa, da, em relação a Kawasaki, da Versi X400, galera, essa moto vem, isso é bem prática da Kawasaki, primeiro lançou a Ninja 400, depois lançou a Z400, e agora, provavelmente 2020, quem sabe aí, eles mandam alguma notícia aí, de lançamento no Salão Duas Rodas, vem a Versi X400, galera, se segurem, essa moto vai abalar aí, vai abalar tudo, Versi X400, escreve o que eu estou falando, essa moto, ela vai desbancar, a, quem sabe, Teneré 320, e aí, vem também a expectativa nossa, que a Yamaha, lance a Teneré 320, você vê aí, que a Yamaha, está começando a trabalhar também, mexer mais aí, com esse motor 320, né, provavelmente, eles vão ter que fazer um remap, né, vão ter que mexer, no motor, para poder, dar um pouco mais de torque, eles serem menos girador, para essa, provável, o Teneré 320, e aí, vai ser, pau, vai ser, briga, boa, vai ser uma briga maravilhosa, Versi X400, versus, Teneré 320, vai ser lindo, galera, agora, também espera aí, para coçar o bolso, que essas motos, não vão chegar por menos de 25 mil reais, é isso aí, deixa o comentário aqui embaixo, o que vocês acham desse lançamento, a expectativa de vocês, em relação a essas duas motos aí, quem sabe, virão, o ano de 2020, Versi X400, e Teneré 320, e também falha aí, da R3, a nova R3, esse lançamento, e da Z400, tá, deixo aqui a opinião de vocês, e para fechar, o Jabazão, Rifa, Linde 125, vou falar bem rápido aqui, Rifa, Linde 125, faltam menos de 200 cotas, cota custa 20 reais, CB400, 1981, cota 40 reais, Betsy Mirage 250, cota 20 reais, é, até esqueci aqui, Apache RTR 200, cota 40 reais, todas essas motocicletas, vocês vão achar no chicocepulveda.com.br, além do kit motovlog, 10 reais, beleza, capacete, lufa, jaqueta, câmera SJK S7000, com microfone, beleza, se vocês quiserem participar das rifas, acessa lá, chicocepulveda.com.br, todas as rifas acessíveis, pagamento, cartão de crédito, boleto bancário, débito eletrônico, tudo feito pelo PagSeguro, para sua segurança e para minha também, tá bom, um beijo para vocês, vídeos todos os dias, segunda a sexta, sete da manhã. Um beijo, até amanhã, valeu.